O que é o Jogo do Poder? É um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado estadual do PSOL, Marcelo Freixo. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Prazer estar com vocês aqui novamente. É prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder também, mais uma vez. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado Marcelo Freixo. Boa noite aos telespectadores. Mais uma vez, agradeço o convite. Espero que tenhamos um bom papo aqui, como sempre. Obrigado pela presença, Caio. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. O deputado Rodrigo Maia, do Democratas, é o novo presidente da Câmara. Ele foi eleito até com o apoio de parlamentares do PT. O deputado teve 285 votos contra 170 de Rogério Rosso, do PSD. O mandato de Rodrigo Maia será de apenas seis meses. Ele ocupa a vaga depois da renúncia de Eduardo Cunha, que deixou o cargo para tentar preservar o mandato. A vitória de Maia representa uma grande derrota de Cunha, que tinha preferência por Rosso. E desde o início, era apontado como favorito. Na disputa em primeiro turno, Maia já saiu na frente e teve apoio do PSDB, PPS e PSB. Depois de adotar a frase Ordem e Progresso como lema, o governo determinou o uso obrigatório da bandeira nacional em eventos financiados com recursos públicos. A lei foi sancionada na semana passada. Desde que Temer assumiu, o lema da bandeira nacional estampa todas as campanhas de publicidade dos programas do governo tampão do PMDB. No Brasil, o hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional ficaram associados durante muito tempo aos governos militares. Sete de cada dez brasileiros acham que os governos usam mal o dinheiro que arrecadam. Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que a grande maioria é contra aumento de impostos. Entre os 13 serviços públicos avaliados pela pesquisa da CNI, saúde e segurança receberam as piores avaliações. Mas a percepção dos entrevistados ainda foi um pouco melhor do que a registrada há três anos. E a grande maioria também acha que não é necessário aumentar a quantidade de recursos para melhorar o atendimento na rede pública. E sobre a CPMF, o levantamento mostrou que dois terços da população não sabem o que significa a sigla. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, apresentou o Centro de Inteligência para a Segurança nas Olimpíadas do Rio. De acordo com o governo, a estrutura temporária integra todos os instrumentos e técnicas das Forças Armadas específicas contra o terrorismo. O planejamento começou no ano passado. Durante a apresentação, a direção da ABIN explicou que é mantido permanente contato com as inteligências de todos os países que participaram da Rio 2016. E desmentiu o boato de comunicado oficial sobre um suposto plano de ataque contra a delegação francesa que teria sido planejado por um brasileiro ligado ao grupo terrorista Estado Islâmico. Voltamos então com o Jogo do Poder com o deputado Marcelo Freixo. Deputado, eu vou começar com uma pergunta que muito me intriga. O Rio de Janeiro me parece que encerra um paradoxo, uma contradição. É uma cidade vista pela fotografia maravilhosa, uma cidade invejável. Mas essa beleza se contrasta com a vida de quem vive na cidade, que não é tão bela, que não é tão maravilhosa como é a cidade. Como se explica isso, deputado? Olha, Ricardo, tem uma frase que eu gosto muito que diz que o Rio não é uma cidade maravilhosa, mas um maravilhoso cenário para uma cidade. Isso diz muito. Na verdade, Caio, o Rio é um cartão postal. Se você olhar onde a cidade está constituída, que é um espaço pequeno dessa cidade, onde mora talvez um milhão de habitantes, dos seus mais de seis milhões, quase sete, você tem um milhão ali vivendo no lugar onde a cidade está constituída. Você tem serviços constituídos. Então a gente precisa largar a cidade, que é uma das cidades mais caras do mundo e uma das cidades mais desiguais do mundo. A taxa de inflação cresceu muito mais no Rio do que cresceu, por exemplo, em São Paulo ou no Brasil. O Rio cresceu, nos últimos quatro anos, 37% e no Brasil foi 33%. Então é uma cidade que vem se encarecendo. É uma cidade belíssima, mas uma cidade cara. Uma cidade feita muito mais para os negócios do que para as pessoas. Então, em cima do cara, ela sacrificaria mais a população de baixa renda, né? Claro, exatamente. E aí, o que significa uma cidade cara? Significa uma cidade desigual, significa uma cidade muitas vezes intolerante. Muitas vezes, eu tenho um urbanista aqui do Rio de Janeiro, que eu gosto muito, que é o Carlos Weiner, que ele diz que o poder público no Rio de Janeiro comete crime de urbanicídio. O que é o crime de urbanicídio? O urbano, a vida na cidade, tem que ser uma vida da diferença, a vida da heterogeneidade, o convívio. Então a rua é muito importante. E a gente está vivendo em uma cidade que, por ser muito desigual, ela é uma cidade que está cada vez mais eliminando a diferença, se tornando mais intolerante, mais violenta, com taxas de desemprego, mais desigual. Isso não é bom. A gente precisa que o poder público seja atuante, seja mais presente, que faça com que os bons negócios do Rio de Janeiro possam trazer uma vida mais digna para o conjunto das pessoas. Esses bons negócios em determinadas áreas acabam gerando a chamada gentrificação, quer dizer, ou seja, começa a colocar a população... A termo gentrificação vem do inglês de gentry, na verdade é o aborguezamento mesmo, né? É isso que a gente tem que dizer, esse aborguezamento. O Rio de Janeiro tem um terço da sua população morando nas favelas. Isso é importante dizer, na cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente um terço da sua população vive nas favelas. Quando você olha esse Rio de Janeiro do cartão postal, dá a impressão de que as favelas não existem. E que o melhor para as favelas é elas serem apenas controladas. Ou então dá a impressão de que estão integradas até. Quando você vê uma foto em que aparece uma favela, o Vidigal ao lado ali da praia, aquilo parece que é uma integração, quando na prática não há. Mas você pode ir além disso. Se você olhar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, aí tem coisas que são assustadoras. Eu escrevi agora recentemente para a Folha de São Paulo exatamente falando sobre isso. Você pega o IDH da Gávea, é igual ao IDH da Noruega. Você pega o IDH do Leblon, é muito parecido com o IDH da Noruega. Aí você vai na Rocinha, que está a 500 metros, ou menos do que isso, você tem o IDH de países africanos. A 500 metros, a expectativa de vida no Leblon, nada contra o Leblon, nada contra a Gávea, mas a expectativa de vida no Leblon é de 79 anos. Na Gávea é de 82 anos. Em Acari, é de 68. Então, assim, é muito... Eu estou falando de um lugar para o outro que você leva 20 minutos na mesma cidade. Isso foi resultado de políticas públicas equivocadas? Isso resultou de quê? Sem dúvida alguma. Isso não é natural. Já dizia o Brecht, nada deve parecer impossível de mudar, nada deve parecer natural. Isso não é natural. Isso são opções do poder público. Que, na verdade, quando você olha a máquina pública, você não planeja a cidade. Não tem sequer secretaria de planejamento no município do Rio de Janeiro. Por que eu não tenho secretaria de planejamento? Não é por falta de estrutura. Tem mais secretaria do que ministério. A estrutura do poder público, até porque aqui foi capital, é muito grande no município. Mas você não tem mais secretaria de planejamento. Porque quem planeja a cidade é quem ganha dinheiro com a cidade. As famosas PPPs, e a gente não tem nada contra a iniciativa privada participar mais da cidade. Mas você não pode ter uma PPP que o benefício é apenas do setor privado. Você não pode ter uma PPP que a função do poder público é apenas garantir o lucro a todo sacrifício para o poder privado. Sem nenhum benefício para aquilo que é público. A gente pode ver, por exemplo, um exemplo muito concreto agora na Olimpíada, que é o Parque Olímpico. Qual é o custo do Parque Olímpico? Qual é a contrapartida, qual é a contraposição que a prefeitura está pagando por mês para as velhas empreiteiras de sempre gerirem aquilo ali por 15 anos, que vai virar condomínio e hotel de luxo. E para isso, por exemplo, tiraram de lá a Vila Autódromo, que foi uma das remoções mais debatidas no Brasil inteiro. Virou símbolo da luta de resistência por uma outra cidade. Tira, sem nenhuma necessidade, tira a Vila Autódromo dali, porque eu não estava nem no projeto original do Parque Olímpico. Mas tira a Vila Autódromo dali, porque aquele terreno precisava ser mais valorizado para a especulação imobiliária. Então é um poder público que se posiciona a partir de quem ganha dinheiro. Para beneficiar a especulação imobiliária, você remove milhares de moradores que estavam ali há décadas e com a sua dignidade atingida. São escolhas, são opções que eu acho que poderiam ser diferentes. Você falou muito em intolerância, desigualdade e violência. Nos últimos oito anos do governo do Estado, há doze anos do governo do Estado, a bandeira política sempre foi a questão da segurança pública. E hoje, nas últimas eleições, isso foi colocado como que era um sucesso, que era um case de sucesso. As UPPs, né? As UPPs, a política de segurança pública do Estado. E hoje, nós vemos que o grande problema do Estado, da cidade do Rio de Janeiro, continua sendo a segurança pública. Como você, como deputado, como professor de história, como pessoa que estuda essa questão da segurança pública, que análise você faz desse cenário e dessa política que foi adotada nos últimos anos, deputado? Olha, primeiro, Caio, a sua pergunta é fundamental para a gente entender uma das crises do Rio de Janeiro. Mas aí eu queria tocar em um ponto. É muito comum, aliás, é muito comum, vários prefeitos, não é só o prefeito do Rio de Janeiro, não, ele também, mas não é só ele. Muitos prefeitos dizem o seguinte, não, prefeito não tem nada a ver com segurança pública. Segurança pública é assunto de polícia, é só o governo do Estado tem que tratar disso. O governo do Estado tem que tratar das polícias, mas esse é um assunto sério, a gente vai falar sobre isso. Mas a segurança pública não é só polícia. A gente estava falando aqui das cidades intolerantes, das cidades que eliminam a diferença, das cidades que removem, das cidades que concentram renda. A rua é um espaço, tem que ser um espaço da democracia. Então uma prefeitura, quando olha para as praças públicas, ilumina aquela praça pública, faz atividade cultural naquela praça pública, permite que as pessoas tenham prazer para aquela praça pública, estimula o comércio de rua, devolve cinemas de rua ao Rio de Janeiro em projetos que possam ter cultura na rua. Isso é uma cidade mais segura. O mundo inteiro experimentou aumento da taxa de segurança a partir do momento que as ruas passaram a ser mais frequentadas por pessoas. Isso cabe ao poder público municipal, a cidade. E sobre a polícia, evidentemente que o governo cometeu um grande erro. O governo entendeu que a cidade tinha que ser protegida para os negócios. Se você pegar o mapa das UPPs, ele é muito revelador, Caio. Ele é um mapa das UPPs que não tem a ver, não tem relação direta com a taxa de insegurança. Os lugares mais violentos não receberam o PP. Receberam o PP os lugares que precisavam de garantia, de segurança para aquela cidade, para aquele modelo de cidade funcionar. E aí, acompanhado de um grande erro, não houve um investimento na mudança da qualidade da ação policial. Não houve uma mudança no perfil desse policial, na qualidade desse policial, no controle desse policial, na valorização desse policial. E também no projeto social, nas comunidades, onde houve a aplicação do PP. Mas é o papel da Prefeitura. O resultado disso, Ricardo, é que você tem a insistência na lógica da guerra. A lógica da guerra é a grande responsável pela falência da segurança pública do Rio de Janeiro. Hoje, você tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. São 60 policiais mortos esse ano no Rio de Janeiro. E uma quantidade enorme de pessoas mortas pela polícia, em média de dois por dia. Não tem nem isso. Eu vou fazer um intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta para você. O prefeito Eduardo Paes, nos últimos dias, tem feito críticas contundentes à política de segurança pública, tentando se descolar um pouco do governo do Estado. Eu queria saber como é que você analisa esse comportamento do prefeito Eduardo Paes. Voltamos em um minuto.